A dor de não ter notícias sobre uma pessoa querida é uma angústia diária. A cabeça ronda, doceira, desagroecimento, e eu deito e não durmo aí. Aí eu levanto, não sei quantas vezes, puxo essa janela, vê aí. Parece que tá chamando, deve ser ele. Aí eu volto pra trás, não é. Aí eu deito de novo, um pouco parece que vem chamando de novo. E a noite teria que ter o dia amanhã desse jeito. Faz mais ou menos um mês que a dona Durvalina não tem informações sobre o filho. João Carlos Gonçalves tem 38 anos. Quando saiu de casa, não levou nada, nem a carteira de documentos. Ele não tem celular e a mãe tá sem qualquer notícia. Eu peguei, saí aqui, falei, vai mais eu ali, porque nem aqui sozinho eu não deixei ele dentro de casa sozinho, não. Aí falei, vai mais eu ali, pra me comprar um negocinho ali e nós volta agora. Era 11 horas do dia. Saí com ele. Quando nós fomos lá, que voltou, a dona da casa aí tava ali. E eu parei conversando com ela. Aí eu falei, eu tô com um cartãozinho ali velho que... Falei, nunca vai lá, não coisa nem a cabeça. Parece que me passou de uma passagem naquela hora. Eu falei, mãe, eu vou passar o cartão ali no posto pra ver se tem algum dinheiro. Pra só comprar o arroz. E desceu, irmão. Foi a derradeira vez que eu vi. Mas o caso da dona Durvalina não é isolado. De janeiro a julho desse ano, 225 pessoas foram registradas como desaparecidas em Uberlândia. No ano passado inteiro, foram 411. Infelizmente, o número de pessoas localizadas é bem menor. Este ano foram 171 pessoas reencontradas. No ano passado, 241. Famílias separadas por dúvidas, mistérios ou até mesmo crimes que a polícia luta pra desvendar. Tchau, tchau.